Salve, salve rapaziada, iFusionRP aqui pra mais um videozão aqui insano no canal E dessa vez aqui rapaziada, to aqui novamente no Supremo Roleplay, beleza? E hoje eu vou estar ensinando aí vocês, vou estar explicando na verdade E ensinando também mano, como vocês vai entrar no servidor aí na versão mobile E se você for PC também, eu vou ensinar vocês a entrar na versão PC Então já gostou da ideia? Deixa o like, se inscreve e acompanha aí, demorou? Colé meu filho, você chegou até aqui porque você quer saber meme como é que o trem funcione É uai, mas deixa eu falar pra vocês aqui, alguns vocês estavam vendo aí mano Eu to pilotando aqui, tá ligado Zé? Uma veriquizada daqui é naipe, né? E eu to na versão mobile falido né mano, de roche E rapaziada, o que que pega mano? Aí você pode ver que o trem nem de vegetação tem não, Zé? De roche É mano, isso aqui é versão beta, tá ligado mano? E se você quer ter acesso a beta mobile ou a beta PC mano Eu vou estar explicando pra vocês aqui agora só E é daqui é naipe ainda mano, pega a visão aí pra vocês verem Que que procede ó Nós vai estar colando no Discord do Supremo ali com o link que tá aí na descrição E já é? Vocês clica no link aí E na hora que eu estiver lá, vocês prestem atenção aí daqui é naipe Vocês já entendem, demorou mano? Se vocês quiserem jogar aí com nós aí, só se protaram aqui é naipe Que vai dar bom, já é rapaziada aí, vocês tudo aí, todo mundo vai conseguir jogar Lembrando, isso aqui é a beta, demorou Zé? Então, bora colar lá no Discord lá, só Então rapaziada mano, depois de vocês ter clicado aí no link Vocês vai vir pra essa tela aqui, demorou? Aí aqui é onde você tem acesso das paradas mano Eu recomendo vocês se registrar aqui pro servidor no Garral 6 né Zé? E aí o que que pega mano? Se você tá nesse vídeo é porque você tá querendo ser apoiador Você tá querendo jogar né mano? Pode ser que você nem queira ser apoiador, mas você quer jogar Mano, só vai jogar quem apoiar o projeto Demorou rapaziada mano? Por enquanto vai ser só apoiador Se você quiser ser apoiador é só você vir aqui ó Apoie o projeto Aqui tem tudo que vocês precisam Zé ó Tudo que vocês imaginar aqui Só você ler aqui tudo certinho mano Tem coisa de mobile, de PC, tá ligado? E aqui rapaziada, tem uns requisitos aí ó De PC Que é o de cima E de mobile é o de baixo, demorou mano? Então aí vocês podem ler aí tudo certinho o que que precisa Né mano? Se você tem um PC ou um mobile igual tá aqui Tranquilo mano E se vocês tem condição aí mano É R$10 só viado Apoieador mobile, demorou? Se você quiser mano Aí vocês vão clicar em DC mais pra baixo aqui ó Em abrir ticket, demorou? Aí vocês clica aqui ó Pra abrir um ticketzinho Aí vai criar ali o ticket pra você Demorou mano? Aí vocês clica no nome E aí aqui nessa aba aqui mano Vocês vão mandar Que quer virar o apoiador, tá ligado? Essa fácil Mano, eu quero virar apoiador master mobile Aí você manda aqui O cara vai mandar a chave Pix pra você Tá ligado? Aí você vai lá Manda o Pix Aqui mesmo nesse ticket aqui Ele é privado Só por você Precisa DM Você manda o comprovante Que demorou? E aí o camarada vai ver Vai te dar a tag mano Aí assim que ele te dá a tag Você vai subir nessa Aqui ó Se eu não me engano Tá escrito aqui em cima De ó Closed Closed beta mobile Eu não vou clicar Eu não vou clicar porque não pode vazar Aí você vai clicar ali mano E ali tem o link de download do mobile Beleza? Beta E se você quiser aí tutorial de PC Aqui tem um No Discord aqui mesmo Tem uns bagulha pra você colocar Demorou rapaziada? Tudo certinho mano E é isso mano Então deixa seu like mano Se inscreve Vira apoiador aí Master mobile ou PC Pra você ter acesso Demorou rapaziada? Aí deixa eu falar pra vocês o que Isso Bônusinho aí daqui Pra quem assistiu até aqui Demorou? É uai Que que pega rapaziada É pra quem Pra quem já jogou Supremo Tá ligado mano Que Os carros Quando você desce Não tem como você entrar mais não Tá ligado? Isso aí também Ele não some não mano É um spoilerzinho Que eu vou dar pra vocês aí mano É que tá chegando uma GMI Demorou E nessa GMI mano Quando o camarada descer do carro O carro já vai sumir automaticamente Ou seja mano Por enquanto Eles vão deixar assim Pra não ficar estante Carro espalhado aí nos vídeos Tá ligado? Os caras E também no servidor Entendeu Zé? Então mano É isso aí É só um spoilerzinho Que eu dei pros cria Que vem até o final daqui E se você viu até aqui Mano Deixa seu likezão Demorou? E rapaziada mano Assim que sair Pra todo mundo aí Eu vou tá postando aqui no canal Então já se inscreve Ativa o sino E comenta aí ó Supremo Hashtag 11k Que aí eu vou saber Que você viu Tá ligado? Yeah Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver Obrigado.